Pois é amiguinhos, estamos aqui de volta, depois daquela descoberta chocante que fizemos no outro vídeo, agora vamos continuar com a programação normal, vamos agora para a Zone 3, o que será que espera aí vai? Vamos nessa. O que é essa cor de vômito aqui? Beige, marrom, sei lá. Zona Industrial. Então é isso, vamos nessa. Zona Trades. Vamos que vamos. Música bem melancólica. A trilha sonora desse jogo é realmente sensacional. Algo escrito aqui. Estarei de volta em um minuto. A carta cheio de marca de carimbo. Pegar? Sim. Nota carimbada. E aí, Joe? Uma matrícula gratuita e acessível a todo mundo. Sensacional, não é? É. Mas algo me diz que não é para pegar isso agora, porque ali provavelmente vai servir para outra parte, né? Eu acho que não é para pegar isso agora. Eu acho que a minha nota carimbada pode me ajudar aqui. Sérgio, você pode exibir em qualquer momento, pressionando a tecla SHIFT. Aham. Quadrados. Com números e cores diferentes. Aham. Tá. Entendi. Entendi tudo. Mas já? Eu nem olhei o status dos carinha aqui, né? Vamos fazer lá um grande ângulo. Não, mas não foi sem fraqueza ou resistência, né? Só tem um que tem fraqueza que eu tenho filmado. Vamos, mano. Eu nem lembro direito como a gente joga. Mas foi bem. T判ida. Ué? Ué... Ih, malandro! Tá, vamo lá. Tá. Então, tem alguma coisa para anota lá, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, tá. Vamos tentar seguir esses quadradinhos, vai Do 1 para o 2 é em linha reta E para o 3 é a esquerda Tá, vamos lá Vamos tentar 1 para o 2 Oh, e aí, mano? Oh, saco, hein, mano Eu acho que não fui Ah, ele não conseguiu Está certo o que os padrões feitos Pela Basófia em sua nota Talvez se confira alguma coisa Não é uma porcaria Tá, o 3 eu venho para cá O 4 é aqui O 5 é linha reta O 6 é a direita Filha da... Mais uma vez Sua pausa para o almoço Não deve ser desde 2 horas Tenha cuidado 7, 8 Certo Ué, quem é esse? Miau Ué Onde é querido cúmulo assim para o dentinho? Bem, bem, que máscara é essa, velho? Eu olhei um pouco, anatomicamente falando Mas você obviamente me reconheceu A primeira vista Eu sou seu amigo Não é juiz Eu acho que não Você está com uma máscara de gato Zachary? Miau Miau Então, meu disfarce não é páreo para sua fiada e implacável visão Pablo não está em boa forma no momento Vou substituí-lo por algum tempo De qualquer forma, eu saio caçando pistas obscuras Que terem prazer em Hiberline De pouco a pouco, de forma mais destrutiva possível Eu posso seguir o cheiro dos bons dentes Miau Por que não vai para um passeio perto dos dormitórios desse mundo? Eu ouvi dizer que os fantasmas de lá são bastante ativos Ah, então o juiz está... Ah, por causa da morte do irmão dele e tal Acho que vai usar a carita no lugar dele Mas peraí, ele catou a... Ele não fez isso, né? Eu não vou pensar nisso Miau No canto superior esquerdo do efeito Não comprei, você pode encontrar algumas pistas do TR-7 Miau Fale comigo quando estiver pronto Ok Tá E agora? Vamos ver que ele faz Ah, voltou ao contrário, né? Vamos lá Sete Ah, não é isso aqui Acho que vem a sua carne ou você não vai ter suja mesa Seis Cinco Quatro Três Dois Um 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 Verde Depois Um Verde Ah Velha da Pó 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 Dois Três Precisam contar os quadradinhos Dentro Eu tô com o姿 É só contar os quadradinhos 3 do 4, 1 do lado do 4 5 e isso é possível tá, não fala comigo aqui ou se eu guiado pelo seu júbolo e vocês virão em torrespectos de fusilidade tá 6 aqui tá, 6 aqui 1 1, 2, 3, 4 4, 4, 7 1, 2, 3, 4, 7 aqui 8 9 não existe fantasmas sob os colchões eu não estou escondendo nada eu juro não se esqueça de fazer essa cama depois de matar ah, aqui são os dormitores e aí daí então como que tem Mary? Ninguém quer o seu mal ok opa spectros quem são vocês? vocês são fantasmas vocês, vocês não são fantasmas não é? é é, claro que não vocês são nossos amigos isso, isso é um olho tão grave e aí rapaz eu tenho certeza deixa matar um, deixa um aluquinho lá mano prova em minha ira as suas almas corruptas sumendo mata vamos lá ele só passa as pessoas são Whoa as pessoas agem de maneira muito estranha por aqui eu deveria falar com o Zach gente ele está no lado who's that? que entrega a sobremesa na cama vai matar um maluquinho E aí, o que que eu faço agora? 9, 8, 7, 6. Só pode ser 0, 9, 8, 7, 6 então. Vamos lá. 0 por 9, 8, 7. Não! Caramba, hein, mano. Ficou lá, hein. Eu vou tentar ir de novo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 no quarto é 1. 4, 5, 6, 7, 8. É. 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 É, é, é. 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 Eu acho que a zona 3 é o melhor lugar do mundo todo! Eu amo a comida da cafeteria! Sim! Eu amo muito! Sim! Eu acho que eu não tomo, tá bom? Vocês vão atacar os vantados? Eles não vão te atacar! Mentira! Ele disse que os espectros são legais! Deve ser verdade! Mentira! Mais um companheiro! Addon Epsilon juntou-se a nós! Vamos ver o que ele tem aqui! Vamos lá, meu amiguinho Epsilon! O que você tem? É, por enquanto nada, né? Vamos equipar o assunto! Rápido! Rápido! O que é isso? Ah, e isso? Vamos ver mais os estados do povo aqui. Ah, não. Não, não, não é certo. Agora a nossa pole está completa, o Watery e os seus 3 gradedons, bom, você ganha agora né, eu segurei tudo, eu tenho que explorar, ah eu tenho que falar com o Zachary ainda, vamos lá, 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 vamos E aí, Joe? Então, Sérgio, como foram suas investigações nos dormitórios? Parece que as pessoas daqui não têm nem resultados. Tem medo dos ectoplasmas? Isso é realmente muito estranho. Eu vou admitir que não tenho muitos clientes nesta zona, e nisso não estou muito bem familiarizado com seus costumes locais. Agora seja melhor você ir lá ver a área 2. Chama-la de salas de tratamento. É simples, você só tem que pegar o monotriz, Guilherme. Podemos fazer uma corrida. Se você chegar lá primeiro, eu vou te dar um item de graça. Tá, tchau. Consegui, garoto. Então, vamos ao monotrilho. Olha, 2... Você não deveria fazer tão pouco barulho quando anda. É normal. Pula a boca. É, chegou primeiro. Ah, aqui está algo para ajudar a esquecer as dores e tristezas de uma derrota desagradável. Miau. Agora vou deixar ela explorar a área. Se você encontrar algo suspeito, não exige me contar o mais cedo possível. Ah, então você vai ficar por aqui? Miau. Não, quer de novo. Miau. Tudo bem, volte para as notícias frescas. Beleza. Vou salvar aqui. Pá. Se você não trabalhar suas horas diárias, você não vai ter sobremesa. Faça o seu trabalho bem e você será recompensado. Assim diz. Não vai ser justo. Ah, na outra sala eu uso a máscara dele normal. Devo conseguir um pouco de dinheiro afinal. Tudo que você tem que presta aí. Tudo que você tem aqui eu já tenho um monte, velho. Bastão. É. Simbolo um pouco. Ah, simbolo um pouco. Só isso. Vamos equipar os bichos aqui, o lavater, e simboeira, e o que aguarda a gente aqui na área 2, tem uma alavanca aqui bloqueada, mais 3 alavanquitas, vamos falar com o povo aqui, E ai Joe, se eu furar os cados, eu poderia fazer eles sair, mas se eles escaparam, eu nunca conseguiria obter eles de novo, o que meu amigo, o que, o que? Oxi, o diretor disse que se trabalhando corretamente, vamos continuar recebendo melhor ainda, devemos trabalhar de todo o coração, tá bom Vou puxar a lavada ali, meu amigo O diretor agora está em off Ixi, o bicho feio da gota Vamos ver se tem uma fraqueza Vangassa Vampiro com um corte de cabelo desenfreado Hahahaha Leva a resistência contra a metal Eu meio que quase não dado a experiência, olha o ômega ganhou um level Mas não tem nenhuma Mas não tem nenhuma Opa Já deu certo Opa Opa E ai mano, o que acontece Agora vem dois Acesse a sala de tratamento autorizada. Ae garoto! Acho que é um problema com minha sobremesa. Minha profissão diz hoje no Instagram como de costume. Tá tio. Vamos lá. O negócio é acionar interruptores aqui, cara. Mas eu acho que fechou ao invés de abrir ali, hein? Aff, não é! É um prazer trabalhar todos os dias. Vamos lá. Segura rápido. Rápido! 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 Montagem desenhada somente aos funcionários da fábrica. Teste de segurança. Ah, é o nome do bicho que eu tenho que escrever? Cadê o espaço? Cadê o espaço? Cadê o índice? Cadê o correto? Entenda autorizada. Não! Não! O açúcar! Não toque no açúcar! Saiam! Quem for espectros? Saiam! 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 Oh! Caraca, velho! Eles conseguiram matar os espectros! Que da hora! Você quer comer nosso açúcar também? Matem-no! Viiiih, malucão! Por isso que eles conseguiram matar os espectros! Eles também são! Vai tudo pra vala! Não, não! Temos de proteger o açúcar! Miau! Hum, cheira muito bem por aqui. Sem dúvida é devido a essas pilhas de imaculado pó branco e granulado. Parece ser açúcar. Eu acho que é açúcar. Parece que sim. Bem, isso é surpreendente. Eu não esperava encontrar tal ingrediente neste... Pô... Neste lugar. Talvez nós encontraremos as respostas na área atrás. A lógica nos obriga a continuar com o terceiro após a segunda final. Lembre-se, nós estamos em um jogo. Temos que fazer as coisas de forma construtiva. Bem, vai em frente. Eu vou encontrar alguém quando você estiver lá. Apreste-se! Apreste-se! Miau! Aliás, eu sugiro que você seja cuidadoso em seu caminho de volta. Os funcionários parecem estar se sentindo um pouco estranhos. Ixi... Eles até parecem estar de mau humor. Miau! Certo. Até logo. Miau! Por que tá piscando enquanto eu tô andando? Será que tá envenenado? Não vai nada aqui, não? É... Então... Tchau! A sobremissão tem perigo! Alecto Vermelho! Isso é importante! Eu não quero começar de novo! Ixi... Sabia! Ixi... Dora do caçinho! Ai... Deixa eu fugir desses caras... Ixi... Sai! 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 Droga! Ah! E aí tio, não quer abrir o bagulho mano? Agora foi. Sai, 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 sai. Sai. Ah, Zacarias não tá mais aqui, tem que ir para a 3 agora então. Vou salvar aqui para o baileiro, pá. Lá vamos nós para a área 3. E aí, John? Tá bom. Ixi, ainda vai ter a área 4. E lá vamos nós. E aí, carinho? Às vezes quando eu vou dormir, tenho medo que minhas pernas não estejam lá mais quando acordar. Tá bom. Uma torre. Vamos lá, né? Ixi. Tá. Acaba bailando. A música ficando mais lenta também. Vamos lá? Bora. Uaaaaau. Jogo da Queda Mortal. Muito legal. Pegue 10 add-ons antes que o tempo acabe para que o batter não colide no chão com um ruído sangrento. Buds. Tenha cuidado com os fantasmas. Se você tocar 3 deles, você perde. Pressione Enter para começar. Sai. É difícil, mano. Você tem que ficar no meio do... 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 do aguinho. Ah, mano. É difícil, cara. Ah, mano. Ae. Consegui. Nem olhei quanto faltava de tempo. Aaaaaaaaaa. O... A... Su... O Açu... O Açúcar. Nossa, mano, tipo zumbizão Coloca o açúcar no tubo O açúcar no tubo No tubo Mano, que vídeo é meio miserável O que esses caras levam, né Esses são os tubos por onde ele coloca o açúcar Vou verificar lá embaixo antes de saltar aí Nossa, mano Um monte de... Você... O quê? De onde foi que você veio? Eu sou o Battery e eu desci pela chave Que lugar é esse? Ah, a explicaçãozinha é daquela com gravuras Hum, você está dos fornos de açúcar de Vesper A parte norte da zona 3 Aqui nós queimamos os cadáveres Das pessoas que morreram E graças ao engenhoso sistema de tubos Trançando o vapor em açúcar Putz! Os tubos que atravessam as paredes da fábrica Dirigem-o às salas de tratamento Onde é levado e purificado a partir das cinzas emanescentes VESH! Em seguida o açúcar é distribuído a todos os funcionários Com recompensa pelo trabalho que eles fazem todos os dias É um elemento secreto O quinto elemento É o elemento mais importante Nossa, cara Porque sem açúcar as pessoas não poderiam mais aguentar a realidade E iriam enlouquecer Putz, é tipo uma droga Eles são viciados no açúcar São loucos pelo açúcar Caraca, que triste Quem é o responsável por isso? Você está me trazendo açúcar? Não O diretor é o responsável Ele está na área 4 Certo Nossa, mano Eu tenho trabalho a fazer Tipo, joga os cadáveres nos fornos Nossa, velho Pois é Aí fica aquele negócio Eles levam a vida miserável Só que, tipo Eu purificando isso aqui Vai todo mundo subir Ou morrer Ou desaparecer Sei lá E aí, mano? E aí, tio? E voltamos à área 3 Como é que está os status aqui? Tudo certo? Putz, eu tenho umas orb aqui Para usar Aumenta o HP do personagem Vamos lá O que é que eu vou aumentar o HP? Aumenta o do Epsilon Aqui está Aumenta o menos HP CP Quem tem menos CP? O ômega é o que cura, né? Vou aumentar o CP do... Não Aumenta o CP do Epsilon também Aumenta o ataque O ataque do... A defesa A defesa do Epsilon Espírita do Bater Agilidade do Alpha Acabou Então, lá vamos para... Miau Que susto, mano Vai te catar Estou aqui, estou aqui Bem-vindo, Sérgio Agora ele está como juiz E mais explicações com gravuras Você está nos fornos de açúcar de Véspera Parte norte da zona 3 Tá, isso aí eu já sei Eu sei, já me explicaram isso Não, Bater Tamo junto Ahn Miau Melhor ainda Certamente ganhamos algum tempo Ah, que poupão Devo purificar o guardião dessa zona É claro, é claro O que eu compensei Eu tenho um cartão de acesso A uma na trilha Vamos logo para a área 4 E conhecer o misterioso diretor Ah, você vai comigo, mano? Pô, vamos aí Até que enfia uma companhia Porque esses adedons Não fala, não faz nada Não tem Emoções Nem nada Não ferramentas Não, eu posso me mexer Miau Pare de se mexer Estamos quase lá Tá bom, seu chato Nem trocar ideia Atenção, atenção Obstáculo detectado Um veículo incapaz Você vai como ver Miau Parece que é um pequeno problema Então Por que você não dá uma olhada lá fora Enquanto eu assisto, né? Miau Vamos manter vigia por aqui Vamos ver o que está começando Ah, você vai vigiar aqui dentro É, é Muito perigoso estar aqui dentro E aí, Joe O que você está fazendo No meio da pista? Mano, esse barulho é meio Agonia, cara Coitado A cabeça deles explode, cara Nossa, ele está pedindo socorro Coitado, velho Nossa, ele dá maior dó Desses Elsings, mano São Elsings Caralho, velho Ele nem me ataca Coitado Coitado Eu gravei, mano Coitado Ah, deixa eu ver o que o Grande Amor disse Sobre Funcionário de Vésper Deprivado de açúcar Leve fraqueza contra plástico Ah, ele está com a abstinência de açúcar Coitado E aí, mano Coitado Eu pedi um socorro, velho Não dá até dó De atacar o bichinho O bicho não me ataca, mas também não morre Será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Não Deve só atacar Meu, seu bunda mole Meu Meu Seu bunda mole Meu Dessa vez eu vou perceber Nós vamos nos encontrar novamente, vai estar Tenha cuidado É lé, tio Vamos salvar aqui E por hoje é só, amiguinhos Para não ficar muito louco esse vídeo Que já deve estar louco pra cacete Eu vou parar por aqui E vou fazer a segunda parte dessa área 3 aqui Para a gente descobrir quem é o guardião dessa zona E ver qual é a parada aí, beleza? Então, muito obrigado por assistir Deixe seu joinha Se inscreva no canal Que agora eu vou fazer o possível Para sempre estar colocando vídeo de games aqui De RPG De jogos de luta Beleza? Então é isso aí Muito obrigado aí por assistir Um grande abraço Fiquem com Deus E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto